No Balneário Rincão, a Rota Gastronômica, enfim, será lançada. A primeira edição da Rota Gastronômica, que faz parte do plano de turismo do município, será lançada porque a gente tem uma nova data. Anteriormente estava marcado esse lançamento no Mampituba-Rincão-Praia para o dia 9 de agosto. Em função de um temporal que aconteceu no Balneário Rincão, eles tiveram que transferir. Então agora falta aproximadamente uma semana, será no dia 1º de setembro, então lançamento. São mais de 30 restaurantes, pubs, cafeterias, bares, que já fazem parte do plano, como eu falei, municipal de turismo do Balneário Rincão. Então um lançamento importante que vai fomentar o turismo lá no Mampituba, da Praia do Rincão. Voltamos aos estúdios do RTV, são notícias.